É trita, colegas, é trita! Gente, mais um 2 em 1 pra vocês no vídeo de hoje. Vamos falar de Cintia Cruz, que andou dando uma desmentida aí do ex dela, Luiz e Maris, porque eles terminaram o namoro. E vamos falar, gente, meu Deus, Rosa! Joãozinho, Carol Bresolim e Luiz Aparente continuam rendendo o assunto. A gente gosta disso, afinal é conteúdo de qualidade. Vem comigo que tem muito babado no vídeo de hoje. É nóis! E galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, 2 em 1, 2 babados em um só vídeo. Vamos começar falando da Cintia, gente? Eu postei um vídeo aqui no canal pra vocês, falando que Cintia Cruz e Luiz Maris terminaram o namoro. O Luiz, inclusive, gente, eu achei até um pouco estranho, porque ele anunciou o término no dia do aniversário da Cintia. Gente, Cintia Cruz, a chiquitita, só joguei, fez 20 anos. E no dia do aniversário dela, o Luiz anunciou que eles terminaram, que eles não estavam mais juntos, que cada um seguiu o seu caminho, que eles eram super amigos ainda, que terminaram com amigos. Mas que cada um seguiu o seu caminho, né? E foi uma coisa que vocês falaram muito nos comentários. Vocês falaram, poxa, Adri, mas é aniversário da Cintia. Cintia, estranho, né? Ele fala bem no aniversário dela, que terminou, né? Podia ter esperado um diazinho, colega, só joguei. Mas não, gente, realmente eles tinham terminado, eles terminaram. E o Luiz resolveu falar no dia do aniversário da Cintia. Só que a Cintia, ela não falou nada. Porque era aniversário dela, tudo. Eu acho que ela não quis, né, misturar as coisas. Ela quis curtir o aniversário e tá muito certa. E ela não falou nada do término. Mas agora, Cintia Cruz falou sim. Inclusive, deu uma desmentida aí no Luiz. Porque o Luiz falou que tava tudo bem entre eles. Que eles são super amigos. A Cintia falou que não é bem assim. Que eles não tão tão amigos assim não, colegas. Vou jogar pra vocês o que a Cintia falou, depois a gente comenta. Joga! Eu tô na correria, vocês sabem. Mas eu vim falar de um assunto que eu acho que eu devo falar também, né? Porque veio à tona ontem. Só que ontem foi o meu aniversário. E pra quem me conhece, sabe que eu ligo muito pra datas comemorativas. Então, eu me dediquei totalmente a ele. E não vim falar sobre outro assunto. Mas, vamos lá. Lógico que eu ia vim falar desse assunto. Muita gente, ah, a Cintia falou nada. Só ele fala, não só quer. Mas ontem foi meu aniversário. Tava em outra vibe. Mas hoje vim falar pra vocês. O mesmo jeito que eu falei que começou. Eu me falo que terminou. Sim, gente, não estamos mais juntos. Então, peço respeito pela gente. Empatia. Responsabilidade emocional, né? Estamos amigos. Não estamos tão amigos assim, né? Como ele falou assim. Estamos muito amigos. Mas a gente é ex, né, gente? No comecinho, a gente tem que estar meio afastado. Tem que seguir a vida. Respirar um pouco. Então, não precisa ficar falando, Luiz, Cintia tá fazendo tal coisa. Cintia, Luiz, tá fazendo tal coisa. Porque a gente não tem mais nada a ver. E a gente não precisa ficar... Que as pessoas fiquem falando o que os outros estão fazendo, sabe? Porque é isso mexe com a gente. A gente é ex de poucos dias. Não foi ontem o término. Não foi ontem que aconteceu tudo. Já foi... Enfim, os stories têm limite. Aí tem que falar tudo rápido. Não foi ontem que aconteceu tudo. A gente já terminou tem alguns dias, né? Tem que respirar um pouco. Porque se falar no dia, gente... Aí a gente soa. E seve, beleza. Como ele mesmo falou, não aconteceu nada, gente. Esse é o problema. Não aconteceu nada. Não tenho o que resolver. Simplesmente eu tenho um projeto de vida. Ele tem outro. Coisas que eu acho certa, ele acha errado. Coisas que ele acha errado, eu acho certa. Então, realmente, não dá certo como um casal. Vamos ser amigos daqui pra frente. Eu sei que muita gente fica comentando... Ai, mãe, eu aguento mais. Eles terminam e voltam. A gente tenta, né? A gente se gosta. Isso é nítido. Dá pra ver. Mas, realmente, a gente tentou mais uma vez e não deu certo. Então, é isso, gente. Segue. Ele sabe que eu amo ele. Que eu vou estar aqui pra sempre. E que torço pela felicidade dele. E espero que ele torça pela minha também. É lógico que ele torça. Porque a gente conversa ainda. Só que, como eu falei, a gente não tá tão amigo assim pra vocês ficarem falando o que a gente tá fazendo na vida do outro, entendeu? Porque aí, é isso. Tem aquele negocinho dentro do coração, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês entendam. Eu sei que vocês entendem. Até porque aos nossos FCs, eu amo demais vocês. Amo ver as fotos, os vines, os vídeos que vocês fazem. Sério, de verdade. Muito obrigada. Podem continuar. Somos amigos. Não somos inimigos. Não estamos brigados. Então, a gente vai amar vocês sempre. E vamos lembrar um do outro sempre que a gente vê as marcações. As homenagens. E muito obrigada, gente, pra todo mundo que torceu. E como ele falou muitas vezes nos stories, que ele sempre fala A gente merece ser feliz. Então, a gente merece ser feliz. Mano, que babado rosa. Cadê meus palitinhos, colegas? Tricotando rosa com vocês. É, gente, vocês viram que terminou mesmo. A Cintia confirma que terminou. Ela falou aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Que ela não quis falar antes porque era aniversário dela, né? E ela queria curtir o aniversário. E não ficar falando de término. E acho que ela tá super certa. Mas eu achei a Cintia sincera para um. Eu gosto disso, galera. Porque essa coisa de términos incríveis, sabe? Como os coleguinhas normalmente postam. A gente terminou de boa. Estamos super amigos. Tá super de boa. Por que terminou e não tá trocando a saliva rosa, então? Só joguei. Você pode terminar sem grandes brigas, sem barraco. É claro que sim. Seguindo um ao outro. Não é porque você terminou que você tem que apagar as fotos, né? A Cintia mesmo falou que não vai apagar as fotos porque foi o momento que ela viveu. Então tá tudo certo, gente. Mas assim, essa coisa de terminamos, mas somos melhores amigos, não cola, não. Se você terminou, é porque alguma coisa aconteceu. Alguma briga aconteceu. É porque os dois não estavam se entendendo. Algo aconteceu, colegas. Então eu gostei da maturidade da Cintia de falar, ó, a gente tá amigo, mas não é que nem a Luiz que tá falando, não, que tamo super amigo e que tá tudo certo. Por que não tá? Cintia Cruz merece os aplausos desse vídeo por ser sincerona. Vamos aplaudir ela, a coleguinha chiquitita, que pra mim ela sempre vai ser chiquitita, só joguei. Cintia Cruz. O que vocês acham desse casal vai e volta, Cintia e Luiz? Vocês acham que eles vão voltar, que dessa vez é definitivo, que terminou pra valer? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha já, deixa seu like aqui pra mim, colegas, ó. Senta o dedo rosa nesse like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Aproveita, ativa o sininho, clica no sininho aqui embaixo. Toda vez que eu enviar vídeo aqui pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB em Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Agora vamos ao babado número 2 desse vídeo. Que babado. Colegas, eu não sei o que aconteceu, mas esse assunto de Joãozinho, Luiz e Carol, né, tá rendendo. Parece que voltou à tona. Eu acho que é por causa da websérie da VTube, né, que eles tão gravando. A Luíza já acabou de gravar, o Joãozinho e a Carol ainda tão gravando. Então, né, juntou esses três, fez a imaginação da galera ferver mesmo. A galera que curtia Joãozinho e Luíza, né, vê os dois juntos gravando. Então, eu acho que isso aconteceu muito por essa gravação que uniu os três. Mas parece que quem não tá gostando nada disso é Carol Bresolini. A galera tem comentado muito, né, sobre Joãozinho e Luíza. Aliás, é uma coisa que ontem eu perguntei pra vocês no vídeo de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem e ainda assiste. Eu perguntei pra vocês o porquê disso tudo com o Joãozinho e Luíza, né? Porque eles já terminaram faz tempo. A Carol e o Joãozinho já assumiram namoro faz um tempo também. Então, por que que as pessoas ainda falam de Joãozinho e Luíza, querem o Joãozinho e Luíza? E o que vocês me falaram muito no vídeo de ontem é porque vocês sentem que o Joãozinho ele era mais brincalhão quando ele tava com a Luíza, que ele era mais ele, que ele era mais palhaço. E com a Carol parece que ele virou um adulto, que ele cresceu, amadureceu e virou um adulto. E que os vídeos são só aquela coisa de beijo, aquela coisa mais de adultos mesmo do que as brincadeiras que vocês gostavam. Eu entendi super o lado de vocês, mas assim, vocês tem que entender que querendo ou não são adultos fazendo conteúdo pra crianças e adolescentes, né? O Joãozinho, ele é um adulto, gente, ele não é um adolescente. É que ele namorava a Luíza. A Luíza é uma adolescente. Por isso que eu falei no vídeo de ontem pra vocês que eu entendo vocês se identificarem mais com a Luíza porque é uma adolescente fazendo conteúdo pra adolescente. Agora o Joãozinho, ele tem 21 ou 22 anos, não sei agora, gente. Ele é um adulto, assim como o Gregory, Maria Ventura, Camila Loures, Rezende, Felipe Neto. Tanta gente que faz conteúdo pra vocês, gente, mas são adultos fazendo. Então é complicado vocês quererem que ele tenha uma postura de adolescente, sendo que ele não é um. Claro também que o relacionamento dele com a Carol vai ser diferente do que ele tinha com a Luíza. É que, na verdade, a Luíza era muito mais nova que o João. Tô aqui com dois comentários, gente. Um feito pelo Joãozinho e outro feito pela Carol. Vocês me mandaram isso muitos na direct dos meus dois Instagrams. Então já me seguem lá, se vocês não me seguem, no arroba Dripaz, que é meu lista pessoal. E no News Dada, que é meu lista de babados e polêmicas. E mandem por direct tudo que vocês vão vendo aí porque são vocês que fazem esses vídeos. Vocês mandaram muito lá no Dripaz, no arroba Dripaz, que eu consigo enxergar melhor as directs de vocês. Dos mensagens que o Joãozinho deixou e a Carol, acho que foi num outro Instagram de fofoca que tava falando sobre Joãozinho e Luíza, Joãozinho e Carol. Vamos ler primeiro a mensagem do Joãozinho, gente. Olha o que o Joãozinho falou. Luísa é minha amiga. Ela tá mega feliz. Carol tá feliz. Eu tô feliz. E isso é o que basta. Opiniões alheias e que não servem pra nada podem guardar pra vocês. Caraca, chegou com os dois pés, hein? Estávamos até sábado todos juntos aqui trabalhando. Enquanto vocês ficam aí procurando assunto. Eu e a Luísa tivemos os nossos motivos pra terminar e ponto final. Mano, eu tô chocada rosa em Cristo com tanta treta. Só joguei. Primeiro que assim, eu queria saber quais foram os motivos que o Joãozinho disse que teve pra terminar com a Luísa, né? Queria ser uma formiguinha rosa pra saber. Só joguei. Achei o João um pouco, não diria grosso, porque eu acho que tudo que eles estão passando e todos os comentários que eles aguentam o tempo todo, gente, não dá nem pra chamar eles de grosso. Porque é muito chato, né, gente? Você tá namorando uma pessoa e fica falando a sua ex, então eu entendo. Mas, né, vocês viram aqui que ele falou que a Luísa tá mega feliz? Será que a Luísa aparente está namorando, colegas? Fiquei com essa dúvida rosa, só joguei. Que a Carol tá feliz, que ele tá feliz e que não importa a opinião das outras pessoas, né? Puxado. Mas vocês acham que foi só isso? Não foi só isso, não. Carol também falou. Olha o que a Carol falou, gente. As pessoas estão há cinco meses falando diariamente o que querem, julgando cada passo, sendo extremamente insensíveis com qualquer sentimento dos envolvidos. E principalmente criando uma rivalidade que não existe e nunca existiu. E mesmo assim nunca precisamos de nenhum manifesto, porque é visível que todos estão felizes como estão. Essa resposta foi uma e meio de 500 comentários só naquele post, e ela nem serve como uma revolta ou algo do tipo. Ela só serve como um pedido de respeito que não existe até hoje. Mais amor apenas. Gente, a Carol tá falando aqui de uma resposta que ela deu, eu já fiz vídeo aqui no canal, de uma resposta que ela deu no TikTok, que uma pessoa falou que o Joãozinho era melhor com a Luísa, que foi péssima ideia dele terminar com a Luísa, e a Carol falou, ainda bem que ele não acha. Ela respondeu isso. Muitos de vocês comentaram falando que a Carol foi grossa, que não gostaram da forma como a Carol falou, e aí ela respondeu isso falando sobre aquele comentário. Ela fala aqui, gente, que já são cinco meses, ó lá, gente, tem cinco meses que o João e a Luísa terminaram. E acho que tem uns dois que a Carol e o João assumiram, gente, acho que por aí, né? Ela fala que tem cinco meses que ela é só julgada, que as pessoas são julgadas, e ela pede respeito aqui nesse comentário. Caramba, gente, eu senti, ó, a Carol falou que não é revolta nem nada, mas eu senti que ela e o João já tão meio que de saco cheio rosa, colegas. Eu senti que os dois chegaram com os dois pés rosa, lavadora rosa, na revolta ali, sim, gente, só joguei. O que vocês acharam desses comentários do Joãozinho e da Carol? Vocês concordam com eles? Vocês acham que tem que ter respeito? Vocês estão achando eles um pouquinho grossos na forma que eles estão falando? O que vocês acham, gente? É uma loucura. Acho que isso vai acalmar, eu acho que realmente foi por causa da websérie, que juntou os três juntos, mas acho que logo logo a galera acalma também. E por que vocês acham dessa revolta, gente? Vocês acham que realmente é isso que tá acontecendo? São os vídeos que vocês acham que ficaram um pouco mais adultos? Talvez com a Luísa era um pouco mais, né, do que vocês gostavam de assistir? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Que babados, hein? E a gente gosta sim. Eu vejo vocês amanhã com mais babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Beijo, amo muito, muito, muito vocês e fuuuu!